4, 35, 35, hein galera Aí galera, vou mostrar o seuzinho aqui As marcas aqui As marcas velhas, já que esse cubo já tava quebrado Entendeu? Impressão que dá até que montou qualquer coisa Só pro caminhão andar, né? Não vou julgar não Deus sabe de todas as coisas, né? E o meu não aproveitou nem a cartola, né galera? A cartola aí é o chapéu aqui, ó Ela parece uma cartola mesmo, né? Se quer que vai primeiro Essa peça aqui É que vai atrás dessa aí, ó Que é essa aqui, né? Eu comprei Tive que comprar ele todo Eu não aproveitou nada Olha lá, tá as marcas aqui Bariou a cartola Aqui também É isso aí, né galera? Vou pegar com Deus e ver se eu consigo pagar esses trens Porque agora apertou, galera Agora apertou Então a água minha começou a vazar ali agora Ele também Acho que deu um furinho no radiador Vai pegar com Deus, né galera? Vê que Deus ajeita aí Beleza, tô É isso aí Esse dia foi meio embulado aí pra mim Porque minha tia faleceu também No dia que o caminhão quebrou Aí nós tá sem carro E foi complicado Corre aqui, carro ali Mas tá bom, meu Deus sabe o que faz, hein? Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Beleza? Vou montar aqui Ver se hoje de noite Hoje eu consigo rodar Vê que o caminhão quebrou